Cozinha Doce com Cris Ferreira Já está no clima, estamos até combinando, né? Olha só, hoje vocês vão aprender a fazer esse ursinho, gente, que é a sensação do momento, né? Então, bora lá para o nosso arraiar! Vocês encontram aqui na Loja Doce essas forminhas no formato do ursinho. Aqui no caso, eu vou utilizar a cobertura meio amarga. Porém, vocês podem fazer com branco, colorido, da cor que vocês quiserem, tá? Então, eu vou colocar a cobertura meio amarga. Eu já derreti até esse limite. Se passar um pouquinho, não tem problema. O que não pode é faltar, é ser menor do que o limite, né? A quantidade. Aí, eu vou bater. Coloco as duas partes, a silicone e a outra. Aperto. Ó, então aqui, ele já está todo preenchido. Vou levar para gelar e aí eu já trago a casquinha para vocês verem. E aí, a sugestão hoje é um recheio de leite em pó, tá? Que aí vocês vão precisar de 100 gramas de leite em pó e aproximadamente 100 gramas de leite condensado. Mistura os dois. Então, aqui, eu quero essa massinha mesmo, tá? Ela mais firme um pouquinho. Vocês, não sei se vocês perceberam, mas ele tem uma espécie de pelinho, né? Porque a forminha é lisa. Então, eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer esse aspecto de pelo mesmo que o ursinho tem. Então, aí, eu vou utilizar o plástico filme. A mesma cobertura ou o mesmo chocolate que vocês fizeram a casca, nós vamos continuar. Nós vamos utilizar pincel. Muito fácil, tá? Vocês vão ver aqui. Então, precisa ser um pincel de uma cerda um pouco mais macia, porém, não muito molinha. Ela tem que ter uma certa resistência, tá? E aí, gente, é só fazer isso aqui, ó. Eu pego um pouquinho do chocolate. Fazer aqui com calma para vocês perceberem. Eu tenho que pegar aqui e fazer um movimento só. Então, se eu quero o pelinho para cima, então eu faço esse movimento. Se eu quero ele ao contrário, eu faço esse, tá? Então, nada de ficar fazendo assim, assim, que não fica tão legal. Então, vamos fazer só o movimento. Então, aí, é só fazer nele todo. Ele já está pronto. E por ser cobertura, ele já praticamente está seco, né? Então, olha só. Então, agora, o que eu vou fazer? Nós vamos rechear para já finalizar aqui o rostinho dele, tá? Aqui a ideia é fazer ele meio que trufado, tá? Mas vocês podem rechear ele inteirinho, deixar ele completamente cheio de recheio. E aí, é só a gente rechear. Então, olha só. Aqui eu já deixei, né? Na quantidade que eu quero. Como eu falei para vocês, pode deixar ele mais recheado ainda. E aí, nós vamos finalizar com a cobertura. Então, aqui, ó. É só fazer esse movimento. Então, aqui, vamos levar novamente para gelar, só até ele secar, tá? Então, agora eu vou ensinar para vocês como fazer a parte do rostinho, né? Aqui eu vou utilizar a pasta americana. Então, aí, as cores aqui eu tenho pele, tenho, né? O próprio branco, o preto, o marrom, a gravatinha azul. Então, vai de acordo aí com o que vocês querem. Então, eu vou fazer um rolinho. Para fazer essa parte aqui, eu faço um rolinho e dou uma leve apertadinha aqui, ó. Passo um pouquinho, bem pouquinho. Pode ser água mesmo. E aí, eu já começo a colar. Os olhinhos, eu já deixei aqui pronto, porque ele tem que ficar um pouquinho mais seco. Então, aqui, eu fiz uma bolinha, uma outra bolinha, né? Mais escurinha, ou na cor que vocês quiserem, aqui no meio. E uma mais branquinha. Então, são três bolas, tá? Elas são maiores mesmo, para ficar esse acabamento aqui de ursinho, né? Que ele é tudo mais exagerado. E aí, eu vou montando ele todinho. Então, agora, eu vou esperar ele secar totalmente, tá? Vamos já para o nosso intervalinho. Vamos finalizar, então. Aqui, eu quero mostrar para vocês como ficou o nosso ursão. Gente, olha isso daqui. Dá até dó de cortar, mas, né? Tem que cortar, não tem jeito. Olha que delícia isso. Gostoso, né? Vou deixar vocês com água na boca. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo para vocês. Até o próximo sábado. Cozinha Doce com Cris Ferreira.